Oi, minhas lindas e lindos! É isso mesmo que vocês viram aí no título. Vou fazer uma tatuagem pro Gustavo, surpresa! Eu estou nervosa, tava com o coração acelerado agora há pouco, eu já vi ele agora há pouco também. E vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou até buscar a minha irmã agora, que ela vai junto me ajudar a gravar tudo. Se você já gostou da ideia, já curte aí e me falem se vocês fariam uma tatuagem para o marido de vocês. Já se inscreve no canal que tá tendo vídeo aqui de segunda a sexta, às sete horas da noite. Eu quero muito ver a reação dele, qual que vai ser. O Gustavo não tem muita reação, eu sou toda... E ele é tipo assim, parado, sabe? Mas ele merece, então eu tô feliz. Eu preenchi a folha ali e eu tô até tremendo, você acredita? Mas eu tô tremendo porque eu tô nervosa. Eu não pretendia fazer mais tatuagem, né? Eu tenho só essa daqui, eu fiz com ele também. Não pretendia fazer mais, eu não sou muito fã. Só que daí eu tive essa ideia pra fazer pro Gustavo mesmo. E aí vim fazer. E como eu tô escondendo dele, é surpresa, eu quero ver a reação. Por isso que eu tô nervosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí O que você acha, Amanda? Mais, tá bom? Mais pra cima? Se eu queria um pouco, vai pra cima. O que você acha? Eu vou fazer a inicial do nome dele, gente, porque o nome inteiro não combinaria comigo, sabe? Eu gosto de delicado, é essa aqui, ó. Então tem que ser assim. Eu acho que um pouco mais pra aqui, né, ó. Então, eu vou falar pra ele. Um beijo. Sim, né, Amanda? Gostou? Sim. Eu vou. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. O que é isso? 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 ai que nervoso, na hora do almoço, você viu que eu tava agindo sem parar, você perguntou o que eu ia fazer hoje a hora que você perguntou, eu tava pensando assim, nossa vontade de falar que eu vou fazer uma tatuagem hoje porque tá marcado faz quase um mês que legal, meu irmão você vai fazer uma prédio também? eu vou escrever agora tudo aqui ai ai, gostou? que legal não eu nem acreditei que eu usava tatuagem, sabia? eu não acreditei também? não é passa, saca a mão limpa passa a mão, passa desse lado assim tava vermelho até agora eu vim com plástico e tudo sério? tá vendo um vermelhinho ao redor? tô vendo é canetinha que eu passei vermelhinho pra ficar vermelhinho é? tá zoando de verdade é de verdade é de verdade de verdade você tem um coragem assim que de fazer? caramba e você quer passar mesmo? é você tava toda picada até agora, mas agora tá parando vocês viram que eu ouvi sem ser mostrado, não foi? uhum e aí vai ser pra perceber meu, se é eu eu não percebo nada, sabia? quando minha mãe colocou essa televisão eu entrei aqui nem vi que tinha uma televisão, uma televisão desse tamanho realmente ficou assim tu não percebeu nada não? é a TV gravei tudo lá no tatuador você foi aonde? da onde eu fiz o coraçãozinho sabe? eu fiquei tão nervosa eu tava tremendo antes de ir eu preenchi lá tremendo assim por que? sei lá sei lá é o que eu tava fazendo escondido sempre você sabe tudo que eu faço, né? aí uma sensação ruim eu sei mulher eu tava com medo também de não gostar, sei lá porque eu sou muito, né? ficou delicado com mim então daí a gente aí ele viu o desenho certinho aí ele colocou um negócio a Amanda gravou tudo pra mim a Amanda gravou tudo a Amanda gravou tudo eu vou mostrar pra você agora de raiva eu vou fazer assim não faz minha cara aqui o nariz vai vir aqui tudo nossa, você viu? é isso? nossa, vocês tão falando, falando, falando e eu tô aqui assim, ai meu deus tô até tremendo aqui já como é que eu ia ver isso? eu tô fazendo de tudo, né? senta aqui, passa isso aqui pra mim vai, pode tomar banho não tá começando aqui até quando? nossa porque enquanto eu não te mostrasse eu não ia conseguir resolver pra sair hoje a noite porque eu tô nervosa, preciso relaxar, né? gacinha gacinha vai gacinha 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 ficou tão delicada, né? é quando eu levantar é quando eu levantar todo mundo vê, ó se eu fizer assim fica torcida mas se tá assim, ó, todo mundo vai ver nossa, eu ia falar nos comentários peraí, deixa eu pegar esse celular eu ia falar eu ia falar pra eles comentarem aqui pra te convencer a fazer uma pra mim mas nem tá precisando, né? você tá convencendo eu não tô te obrigando, tá? ah, tudo bem então eu ia falar pra vocês convencerem ele a fazer uma pra mim agora mas você mesmo tá falando mas não quer não, viu filho eu fiz porque eu fiz mesmo não era em troca, né? ah, tudo bem você merece, viu? é pra sempre, né, Gustavo? eu sei, eu sei demais por isso que eu te amo eu sei demais foi olha aqui, Gustavo como esse negócio aparece é parecido não fiz assim, olha aqui é parecido nossa é rapidinho, né? é mas foi mais demorado do que essa do que deu com o coração um pouquinho comentem aí agora se vocês querem que o Gustavo faça uma pra mim por livre e espontânea vontade pressão deixa muito like se vocês gostaram comentem o que vocês acharam que eu quero muito saber se inscrevam no canal que tá tendo vídeo de segunda a sexta e é isso um beijo e até o próximo vídeo